Fala, agulizados amedonhos, sejam todos bem-vindos a Remonso Mecânico Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Como é que vocês estão, hein? Ó, ó, aparelhinho, hein? Vou ficar bonitão, ficar gatão. Paleo Fire 2009, aceleração, sobe, desce, baixa, acelera, morre, fica oscilando, marcha lenta e regular, malucão. Defeito? Coisinha bem simples. Acompanha aí. Então, gurizada, acabamos de desligar o carro. E vocês já viram aí a oscilação na marcha lenta, o carro às vezes dispara aceleração, morre, tá um caos aqui, né? Tá um caos. A bateria dele não tá pegando carga. Vamos fazer um testezinho com o nosso VAT 350. E eu não entrei com o scanner ainda, mas assim, ó, 99.999% dos casos, o causador desse problema todo é esse carinha que fica ali, ó. É o nosso atuador de marcha lenta, aquele de baixo ali. Tem que trocar o TBI completo? Não. Não tem que trocar o TBI completo. Nós vamos tirar ele fora ali e vou mostrar pra vocês que não é necessário aquela ferramenta cara pra poder trocar essas pecinhas do corpo de borboleta. Acompanha aí. Pdl já conectado. Fiat. Esse aqui é um 2009. Palio, 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 palio. Palio. 1.08 válvulas flex. Ok. Motor. OBD 16 pinos. Continuar. Códigos. Circuito do motor de passo ocioso. O pessoal tinha desligado o motor de passo pra poder rodar um pouco, né? Circuito de sensor de nível de combustível, circuito de pressão de absoluto coletor. Sensor de temperatura de arrefecimento, circuito de chave eletrônica. Bastante código aqui. Circuito de sensor de posição de borboleta. Por que que tem todos esses códigos aqui? A bateria não presta. Ela só dá partida no carro com o carregador ligado. Então, vamos fazer o seguinte. A gente volta aqui. Apagar gatos. Continuar. Continuar. Vamos ver se tem algum código. Nenhum código presente. Normalmente é assim mesmo. A gente vai fazer o carro funcionar. E vamos ver se o código volta. Mas antes, eu vou fazer o teste dessa bateria pra vocês verem. Vamos lá. Analisador de bateria aqui já. O CCA dela a gente vai ver aqui. Vamos ver se a gente tiver que pegar ali. Ali, 300. Então, a gente vem aqui. Vamos testar a bateria. Automóveis. Faz náutica e moto também. 12 volts. É uma bateria normal. Com um CCA de 300. Vamos fazer o teste. Antes da carga, carga completa. A gente estima que ela esteja com carga completa. O carro está funcionando. 8% de CCA. Substituir bateria. Ele vai pedir se quiser imprimir. Mas está ali o resultado. Então. Resultado. Bateria não presta. Por isso, vai gerar inúmeros códigos de falha lá. É normal. Bom. Vamos botar o carregador aqui de novo. Fazer o carro funcionar. Pra gente fazer uma análise ali com o nosso PDL. Mas nunca é totalmente conclusiva. Porque uma bateria ruim. Interfere em todo o sistema de injeção. Mas a gente vai fazer o que pode aqui. A gente vai providenciar uma bateria. E depois a gente substitui ela. E aí, galerinha. Beleza? Se já ouviram falar naquele 1% de chance. Pois é. Aqui é o caso. Olha lá. Circuito do motor de passo ocioso. Aí a gente vai começar a trabalhar aqui, ó. Aí o defeito, hein. É, turma. Tem uma... Uma surpresinha aí, né. Mas olha só, gente. Vamos lá. Vamos fazer o reparo do chicote ali. E vai ficar tudo certo agora. Tá aqui, turma. O que eu fiz ali, ó. Fiz uma emenda rápida ali. Postando o fiozinho. Parece que a palha piorou. Ficamos sem nenhum código presente agora. Ali, ó. Mas a palha piorou. Vamos tirar o fio. Dá uma leve melhorada. Vamos encostar de novo. Ó. É, eu acho que o sensor de posição não escapa, não. Aquele sensorzinho, ele é bem desgraçado. O que que acontece? Ele... É difícil ele gerar código de falha. Ó. Dá uma melhorada. O que desencaixou? É, turma. Vamos fazer o reparo do chicote. E eu vou substituir o sensor lá e mostro pra vocês. Galera, tá aqui o corpo fora, ó. E eu quero mostrar pra vocês. Alguém já trocou esse sensor, tá? Só que no trocar, ó. Ele ficou um pouco torcido. Pode ver que ele não tá faceado aqui. E isso dá problema na leitura. Então, o que acontece? A borboleta não tá aberta. Não tá admitindo uma quantidade de ar. Mas o sensor já tá marcando que tá entrando um ar que não tá sendo contabilizando. Tá contabilizando um ar que não está entrando, né? Então, isso aí pode dar muito problema. Como ele tá todo marcado, já tá quebrado aqui e coisa. Eu vou substituir ele igual. Mas, olha aí. Entenderam agora, turma? Você entendeu? Você entendeu, velho? Tá aqui, ó. Tá aqui o nosso corpo. E essa é a borboletinha. Tá? O que acontece aqui, ó. A borboleta, ela abre assim. E quando ela abre, ó. O pino gira lá dentro, ó. Fazendo o movimento do sensor. Se o sensor não estiver colocado na posição correta, dá problema. E aqui, ó. A gente vai limpar aqui ainda. Vocês estão vendo que tem uma cavinha ali, ó. Ó. Aquilo ali é o guia. No novo sensor, vem um tracinho ali. O sensor antigo tá aqui, ó. Ih, cadê, 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 cadê? Já não existe mais. Aqui. Não achei. Não tem mais. Não tem mais a travinha ali. Acho que no colocar o pessoal quebrou ela. Porque ela é só batida. E o que trava ela é esses pontinhos de metal, assim, ó. É o que segura o sensor no lugar. Tem mais um anelzinho de vedação, tudo ali. Mas tá tranquilo. Tá aí, ó. Bastante graxa, óleo, tudo. A gente quer um pouquinho na hora de tirar, normal, né. Mas tá aí. Vocês viram que não tem mistério nenhum. É só levantar um pouquinho, botar a chave e bater, que ele solta fora. Eu sempre uso essas duas abas aqui, ó. Aqui tem um canto, aqui tem outro. Bota a chavezinha e empurra ele, assim, pum. Ele solta fora. Tá? Agora eu vou limpar o corpo. Quando chegar o sensor, a gente já mostra colocando aí. Valeu, turma. Então, turminha. Chegou aqui a nossa atuadora de marcha lenta. Atuador não. O nosso sensor de posição de borboleta da Marelli. É uma peça que vem assim. Tá aqui na luz. Bem pequenininha, bonitinha. A gente faz uma vaselina. Beleza. Vai ter uma posição aqui dentro. A travinha, nós vamos encaixá-la aqui levemente. Encaixou. Bonitinho. Chave 24. Você encaixa aqui assim. E... E as três pancadinhas que tá dentro. E pronto. Tá encaixado. Agora a gente vai mostrar mais de perto aqui como é que fica lá. E tá ali, turma. Vocês lembram da cena anterior ali? Onde esse sensor tava mais atravessado aqui, ó. Agora, ó. As frentes deles ficam faceadas. Ele tem um pino guia aqui na frente. Se a gente não cuidar, a gente quebra o pino e ele fica atravessado. E também pode, o sensor tá bom. E o carro fica maluco. Tá ali, ó. Fechou? Agora vamos instalar no carro. Programar ele. E tá pronto o nosso carrinho. Tá aí, gente. O corpo do borboleta já foi instalado. O reparo do chicote já foi feito. O... O sensor de posição da borboleta ali já tá no lugar. Como vocês já viram, tem que passar. Agora vamos aqui pro nosso PDR, né. O carro, ele é 2009. Falho. 1.08 válvula flex. Motor. OBD 16 pinos. Códigos. Atenção da bateria, né. Circuito do motor de passo, o senhor. Tudo passado. Vamos lá. Apagar os códigos. Nenhum código presente. Fechou então, turma. E a marcha lenta tá ali. Não treme mais. Não oscila mais. Não tá mais aquela aceleração maluca. Tá. Agora o próximo passo é só esperar chegar a bateria. E o carro tá pronto pra voltar pras ruas aí. E assim termina mais um vídeo, Grisada. Se você gostou do vídeo, aquele likezinho maroto. Sempre bem-vindo aqui no canal, né. Ficou com alguma dúvida? Aqui embaixo tem os comentários. Dá uma... Sapeada aí no canal. Tem muito vídeo bacana pra olhar. Se inscreve. Não deixa... Não sai daqui sem se inscrever. Ativa o sininho pra receber os novos vídeos. Inscrito com o sino ativado. É inscrito mito, né. Copia essa aí lá do Contente com a TV. Até o próximo vídeo e muito obrigado. Fui! Are you listening?